A Globo quer prender o Lula antes de ir presa, antes do Lula. E de toda essa blogosfera sujíssima, desmascarou a fraude do triplex de Paraty. Em Paraty saem das águas cristalinas do Atlântico Sul os crimes de ocultação de patrimônio, evasão fiscal, lavagem de dinheiro e, muito importante, a destruição do meio ambiente. Que a blabarina defende com tanto rigor. A despeito dos protestos veementes da urubóloga e do ataúfo Merval. Nem todos os procuradores da república rezam pela cartilha mineira do doutor Janot. E nem todos os promotores do Rio de Janeiro são do Ministério Tucano Público de São Paulo. E Paraty fica no Rio de Janeiro. Na verdade, na verdade, os filhos do Roberto Marinho, que não tem nome próprio, estão mais perto da cadeia do que os pedalinhos do sítio do Jacobitar. E é por isso que o Bonner está tão aflito, tão nervoso com os pedalinhos. Já pensou o Bonner ter que dizer no Jornal Nacional Meus patrões foram em cana. Aí, o Bonner vai chorar. Chorar copiosamente, como chorou quando morreu o patrão. O doutor Roberto Marinho. Sniff, sniff, sniff Bonner.